Bispos do Brasil, apoio cultural, Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. Ir ao encontro do Episcopado Brasileiro, criar pontes, dialogar. Esta é a proposta do programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. E hoje estamos em Sorocaba, interior de São Paulo, para conversar com o arcebispo metropolitano, Dom Júlio Endi Acamini. Dom Júlio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em nos atender. Bom, quero agradecer também ao convite que me foi feito, saudar todos aqueles que nos assistem e nos acompanham pela TV Evangelizar. O senhor entra na história, está na história, como o primeiro bispo descendente de japonês na Igreja do Brasil, é isso? Isso mesmo. Espero ser o primeiro, mas não o único. Não tem outros? Não, por enquanto não. Padres temos muitos? Padres temos vários descendentes japoneses, que são presbíteos, são padres, atuam na Igreja do Brasil. Tem uma estatística ou não? Seria interessante saber, mas eu não tenho essa estatística, não. Sua ordenação episcopal ocorreu em julho de 2011. 9 de julho. No período do centenário da imigração japonesa. Um momento simbólico. Tinha sido já celebrado o centenário, já há algum tempo, né? Mas, conforme também tinha dito na época, eu vejo a minha ordenação episcopal como um sinal da contribuição dos católicos japoneses, dos descendentes católicos japoneses, para a Igreja do Brasil. De fato, os imigrantes japoneses contribuíram muito para a cultura, a ciência, a tecnologia, a agricultura, a culinária, os esportes, né? De maneira muito significativa, né? Ajudaram também na construção de uma identidade brasileira. E eu vejo que a minha ordenação episcopal significou também uma contribuição dos nipobrasileiros à Igreja do Brasil. Eles receberam muito e também podem, vejo, né? Isso como um sinal também, né? De uma contribuição da comunidade nipobrasileira à Igreja do Brasil. O centenário foi comemorado em 2008, só para registrar, né? Exato, é. Havia uma petição da comunidade nipo quanto a isso? Precisamos de um bispo descendente de japonês ou não? Não, eu acho que não. Não chegou ao meu conhecimento um pedido desta natureza. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi acolhido com grande alegria pela comunidade nipobrasileira. Os pais ou os avós nasceram no Japão? Meus avós vieram do Japão na década, no ano de 1930, eles vieram de Okinawa. E chegaram no porto de Santos no dia 3 de março de 1930, trazidos pelo navio chamado Argentina Maru, se não me engano. Depois de desembarcaram em Santos, subiram com o trem, né? A linha de ferro, até a hospedaria dos imigrantes que fica no bairro do Brás. Depois de alguns dias, lá eles passaram por um processo de triagem e foram embarcados na rede Sorocabana, né? Para o interior de São Paulo. Os meus avós paternos para a cidade de Garça e os meus avós maternos para a cidade de Lins. Vieram a trabalho? Vieram buscando melhores condições. Eu perguntei uma vez para o meu avô paterno por que ele saiu do Japão. E ele me falou que lá eles passavam fome, né? Comiam abóbora todos os dias. Quando ficavam doentes, podiam comer um punhado de arroz. Então, por causa disso, bom, era a época da restauração Meiji, em que ocorreram grandes mudanças sociais e econômicas no país. Grande processo de urbanização, inchamento das cidades, esvaziamento do campo e uma grande miséria. E também um excedente de mão de obra muito grande. Então, a solução foi exportar a mão de obra para fora. E como aqui no Brasil o governo italiano não mais mandava trabalhadores, então os grandes fazendeiros de café, né? O governo do estado de São Paulo procurou no mundo, né? Onde tivesse mão de obra excedente. Tentaram na China, não deu certo. Aí encontraram no Japão, então, forma de assinar um contrato de imigração. Era um programa de governo, né? O governo japonês mandava, né? Através... Mandava, né? Era uma política do governo de mandar os trabalhadores para fora e o Brasil receber. No contrato de imigração havia uma cláusula. Que os japoneses não podiam vir sozinhos. Tinha que vir núcleos familiares. Por quê? Porque eles já tinham tido experiência com os italianos que fugiam das fazendas porque as condições eram quase de escravidão, né? Então, eles, trazendo as famílias, núcleos familiares, pais e filhos, achavam que com isso iriam fixar as famílias nas terras e eles não iriam fugir das fazendas. Consequentemente, uma proteção social para esse núcleo também, né? Era uma forma não só de proteção social, não. Era uma forma de exploração social, né? Porque era a exploração da mão de obra, né? E, de fato, eles encontraram condições muito desfavoráveis, né? Pensavam em... Meu avô encontrou lá no Japão um folhetinho que dizia assim No Brasil há uma árvore com frutos de ouro. Basta estender a mão e colher. Essa árvore e fruto de ouro era cafeiro, né? Mas ele não pensava no café, ele pensava que aqui, de fato, dava ouro em árvore. Mas, chegando aqui, a realidade era muito diferente. Por isso, os grandes fazendeiros, de fato, queriam trazer as famílias, pensando que assim iriam fixar. Mas não aconteceu isso. Uma realidade dura, triste, porém... É, muito difícil. A minha avó materna falsificou a sua documentação, dizendo que ela era filha de um casal, que, na verdade, também não era um casal, era uma família arranjada só no papel. Por quê? Porque ela também tinha ouvido falar que aqui no Brasil se recolhia ouro com a enxada, né? E ela veio pensando... Ela tinha 16 anos de idade, veio sozinha, deixou a família, né? E veio numa família arranjada aqui para o Brasil, pensando em encontrar riqueza. Encontraram outras condições. Bem difíceis. E, mesmo assim, vocês conseguiram superar, hoje, a comunidade nipro. É uma referência em desenvolvimento, em cultura, para nós, no Brasil. Sim, eles, então, começaram a formar núcleos, né? Aquilo que nós chamamos de colônias, né? Se entreajudavam e, com pequenas economias, foram adquirindo também terras. Quando eles perderam a esperança de voltar para o Japão, né? Então, aí, eles começaram a educar as novas gerações, né? A investir na educação dos filhos, né? Foi assim, também, que os japoneses puderam... Também... Entrar, né? Nas profissões liberais, né? Em outros empregos melhores, né? Através da educação dos filhos. O senhor nasceu em Garça, São Paulo. Nasci em Garça, em São Paulo. Mas a formação presbiteral, o seminário, foi no Paraná? É, com três anos e meia, a nossa família saiu de Garça e foi para São Paulo. Lá em São Paulo, então, aí a minha mãe me botou na catequese, primeira comunhão, coroinha, né? E lá, então, começou a minha história vocacional, né? De São Paulo, eu saí de casa com 12 anos de idade, fui para o Seminário Menor Londrina, dos Padres e Irmãos Palotinos. Depois, fiz lá o ensino médio, né? Concluí o ensino médio. Depois, fui para Cornelio Procópio, em 1979, em 1980, para o noviciado. Depois, eu fiz a minha primeira consagração e fui para Curitiba, né? Para a última etapa da formação, em 1988, fui ordenado padre, na cidade de Cambé. Passei a maior parte do tempo trabalhando no norte do Paraná, ou, melhor, no Paraná, né? Então, o começo na cidade de Cambé, no norte do Paraná, perto de Londrina, e depois, muitos anos em Curitiba, trabalhando na formação. A família católica? O senhor falou que a mãe levou o senhor para a catequese, mas a mãe era católica, o pai também ou não? Minha família não era originalmente católica. Eu sempre falo, né, que o meu avô veio aqui pensando na árvore de frutos de ouro. Não encontrou. Encontrou a árvore da vida, a árvore da cruz, a árvore onde está Jesus Cristo. Aí está, né, o fruto de ouro, né? Então, se ele não era católico, não conhecia a fé cristã, né? Tinha lá uma religião animista, que é própria de Okinawa, mas aqui ele tomou contato com o cristianismo, né? Se fez batizar e isso levou a nossa família a um rumo totalmente novo. Que bonito ouvir tudo isso. A providência de Deus se encarrega de organizar as situações todas. Estamos aqui com o senhor hoje, na nossa frente, que é uma alegria para a igreja no Brasil. Dom Júlio, a pastoral Nipo parece ser muito bem organizada no Brasil. Foi a primeira pastoral a se organizar nacionalmente, tanto que ela tem quase a mesma idade da CNBB. Então, ela está bem organizada. Lógico que agora passa por um momento de grandes mudanças, né? Uma vez que as novas gerações, né, estão mais identificadas também com a cultura brasileira, né? Lógico, mantém seus elementos culturais, aquilo que é próprio, né, também dos japoneses, mas estão, de fato, muito bem integrados, né, também à sociedade e à cultura brasileira. Hoje o senhor é o referencial para a pastoral Nipo? Não sou o referencial oficial, né? Na verdade, a Panib tem uma presidência eleita a cada dois anos. São eles que organizam, né, e coordenam todos os trabalhos da pastoral Nipo brasileira. Mas como eu sou bispo, né, e tenho essa cara, né, não tem como eles não se referirem a mim, né? Não tem como... É natural. Também é algo natural. Participo da Panib, estou presente, procuro estar presente, né, em todas as atividades da Panib, né, nacional. E dar o meu apoio, dar também a orientação que é necessária. O senhor acredita que é fruto vocacional também da pastoral Nipo ou mais da família, uma mistura ali? Eu tive pouco contato com a pastoral Nipo brasileira na minha infância, juventude e também na vida adulta. Só depois de padre que eu fui tomar contato com a pastoral Nipo brasileira. Eu devo, acho que a minha vocação, a vida de comunidade, né, a vida paroquial, né, a paróquia, né, no fim das contas, foi isso que determinou também o caminho, que indicou também um caminho vocacional para mim, né. Então a experiência comunitária de fé, a vida eclesial, comunitária, a participação na paróquia é um fundamento importante, né, da vocação presbiteral, da vocação sacerdotal, né. Lógico que depois também tive contatos com a Panib, mas originalmente, de fato, a minha vocação amadureceu no contexto da vida paroquial. Culturalmente, os japoneses são xintoístas e budistas? Exato, é. No Japão, eles vivem tanto o xintoísmo como o budismo, são fés diferentes, conheço muito pouco, tanto do budismo quanto do xintoísmo, conheço muito superficialmente, né, sei que são fés diferentes, mas que os japoneses não têm nenhum problema de viver as duas coisas ao mesmo tempo, coisa que para o cristão é difícil, né. O cristão, ele tem sua identidade e ele não mistura a fé com outras, né, com outras doutrinas, com outras crenças religiosas. Nesse primeiro bloco, estamos falando um pouquinho mais da Pastoral Nipo, no segundo bloco, vamos falar da Diocese, da Arquidiocese de Sorocaba. No Japão, hoje, qual que é a realidade do catolicismo, Dom Júlio? É uma religião de minoria, né, acho que menos de 1% da população é católica. De qualquer maneira, o catolicismo no Japão tem traços heróicos, né, porque os japoneses católicos viveram praticamente dois séculos e meio perseguidos, sem padres, sem missionários, sem vida consagrada, sem liturgia, sem eucaristia, sem imagens, sem símbolos cristãos, né. Foram sete gerações que transmitiram integralmente a fé católica, né, durante sete gerações. Isso, de fato, o Papa Francisco fala que isso é um milagre. Também acredito que isso é um milagre mesmo, porque como fazer, né, para manter, conservar e transmitir integralmente a fé cristã por quase dois séculos e meio, através de sete gerações. Foram duramente perseguidos, mesmo depois que o Japão se abriu ao mundo, né, a igreja pôde retornar também ao Japão, o catolicismo era proibido aos japoneses, né. E esta comunidade de católicos escondidos, né, foi procurar o padre lá, chamado Pequijão, e revelou, né, que tinha uma comunidade que o aguardava, né. E ele lá, com todo cuidado, foi celebrar missa, rezar os sacramentos. E essa comunidade foi descoberta. E todos foram mandados por exílio. Suas propriedades foram saqueadas, seus bens foram tomados, e eles foram mandados para o exílio. 20% não retornou. Somente puderam retornar porque houve pressão externa, né, pressão de nações, das nações, né, para acabar com essa perseguição dos cristãos. 20% morreu no exílio. E, mesmo assim, depois também visitei lá, né, Nagasaki, né, Nagasaki é o centro católico do Japão, o lugar onde se concentra o maior nome de católicos do Japão. E eles se concentraram em Nagasaki, no bairro chamado Bairro de Urakami, que foi exatamente o hipocentro da bomba atômica. Então, vejam lá, os cristãos sofreram uma dura perseguição por mais de dois séculos. E ainda foi exatamente no quarteirão dos católicos onde explodiu a bomba atômica. É, de fato, um catolicismo com características heroicas. O que é que pode justificar tanto sofrimento? O que é que pode justificar, né, a morte de crianças, de adolescentes, de idosos, de mulheres, né? Todo esse sofrimento, nada pode justificar esse absurdo. Mas eu tenho a convicção de que foi o sacrifício dos cristãos que alcançou também o fim da guerra mundial. Não se trata de justificar o absurdo da bomba atômica, Mas se trata de a gente entender o mistério, né, do sacrifício, né, dos cristãos em favor também da paz mundial. Em que, de fato, aquilo que São Paulo diz, oferecer o próprio corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Tenho a convicção, né, de que foi o sofrimento dos cristãos que alcançou o fim da guerra mundial. E que isso não se repita. É bom que a gente aprenda, né, estes museus da bomba atômica, da guerra, estão aí para a gente não perder a memória, né. Não para a gente ficar amargo ou a gente ficar, para aumentar mais ainda, né, a raiva e a vingança. Não, exatamente para a gente aprender com os erros, porque a gente sabe que quem acaba pagando o preço mais alto e mais doloroso das guerras mundiais não são os dirigentes, não são os políticos, não são os ideólogos, mas são as pessoas simples, os mais pobres, né, são as pessoas, a gente comum, né, que acaba sofrendo com as consequências maléficas da guerra. E que carregam, de fato, também, as suas feridas por muito tempo. Então, que a gente aprenda, né, com tudo isso, para que a gente não repita, né, os mesmos erros. Que a gente não repita estes absurdos, né, que é a guerra e que é também a bomba atômica. Nós, brasileiros, olhamos para vocês japoneses aqui no Brasil e a percepção que eu tenho é que vocês são muito unidos. A comunidade Nipo é uma comunidade muito unida. Eu cresci também perto de uma família japonesa, grandes amigos, conheço um pouco da cultura, com proximidade, com intimidade e certa intimidade. Vocês são muito unidos. Isso talvez é resultado dessa perseguição também religiosa? Ou isso se extrapola? Não, isso faz parte da cultura japonesa. Isso, sem dúvida nenhuma. Não é só da fé cristã, a fé católica, que tem, de fato, importância, a vida comunitária, sem dúvida nenhuma. Mas isso também é algo próprio da própria cultura japonesa, né. Em que a vida individual, ela não é tão forte quanto a vida social, né, no Japão. Isso nos ensina a igreja no Brasil aqui. Eu acho que a gente precisa sempre equilibrar as coisas, né. Eu acho que a gente precisa valorizar o aspecto pessoal, que não significa valorizar o aspecto individual, ou individualista, né. Mas eu acho que a gente afirma tanto a dimensão pessoal quanto a dimensão comunitária. As coisas vão equilibradas, não é. E eu acho que algo, por exemplo, uma evangelização personalizada implica em a gente, de fato, cuidar da pessoa, mas sem descuidar da experiência da vida comunitária. E cuidar, né, de uma evangelização que leve a uma vida comunitária significa valorizar cada pessoa, né, como única ou original, né. Então, eu acho que a fé cristã nos traz este, esta, como é que eu posso dizer? A fé cristã nos traz essa novidade. Novidade não é uma novidade, mas algo novo, né. Porque consegue equilibrar, às vezes, os polos, né, que às vezes podem parecer em contradição. Não. Na fé cristã, o pessoal e o comunitário estão equilibrados, integrados e um reclama o outro. Dom Júlio, o senhor nos ensina muito, muito mesmo e tenho certeza que essas informações são valiosas para o nosso crescimento da experiência cristã aqui no Brasil também com a comunidade Nipo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com Dom Júlio Endi Acamine, arcebispo metropolitano de Sorocaba. O Paróquia Net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia Net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. Em todas as operações, com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Bispos do Brasil, TV Evangelizar. Hoje estamos em Sorocaba. Eu converso com o arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Júlio Endi Acamine. Sorocaba é uma cidade muito desenvolvida, não? Sim, a região metropolitana de Sorocaba, de fato, representa no interior de São Paulo um grande centro urbano, cultural, tecnológico, comercial, também rural. Então, nós temos aqui na cidade de Sorocaba um grande desenvolvimento social e econômico, sem dúvida nenhuma. Isso facilita a evangelização? Facilita e também dificulta, né? Porque nos apresenta os seus desafios, né? A gente sabe que os problemas vão sendo, vão aparecendo, né? São problemas novos que exigem de nós também respostas adequadas e também coerentes com o evangelho. O que se destaca na economia aqui na região de Sorocaba? Bem, eu acho que tem muitas indústrias, né? Também de aplicação de tecnologia, né? Bastante avançada. Também a questão das indústrias, né? Então, que são bastante fortes e do comércio, né? Além disso, nós temos aqui, de vocês, de Sorocaba, algumas cidades que são mais rurais, né? Que têm uma realidade rural. É o caso, por exemplo, de Itapiraí, de Piedade, né? Em que a maior parte do município, né? É formado por agricultores, né? Pequenas propriedades que fornecem também os hortifrutis para São Paulo. São quantos municípios que compõem a Arquidiocese? De Sorocaba. População estimada? Mais ou menos, no último censo, deu 1 milhão e 100 mil habitantes, aproximadamente. A Diocese se prepara agora para completar 100 anos? 2024, completa 100 anos. Foi criada no mesmo ano da Diocese de Santos. Estive recentemente com o Dom Tarcísio também. Exato, é. Já se prepara para uma celebração importante. Estamos nos preparando para o centenário, sem dúvida. A padroeira aqui é Nossa Senhora da Ponte. Nossa Senhora da Ponte, exato. Comecei o programa falando que nós devemos criar pontes, né? O senhor é um homem de ponte, de diálogo, dá para perceber. Eu não conhecia essa devoção. É, de fato, também não. Eu fiquei conhecendo quando cheguei em Sorocaba. É uma devoção que vem de Portugal, mas exatamente da cidade de Ponte de Lima. Por isso, então, Nossa Senhora da Ponte. Mas é lógico, a gente entende muito bem o significado da ponte. Afinal de contas, o nosso pontífice é Jesus Cristo. Ele que faz a ponte entre a humanidade e Deus. Ou, conforme também o sonho de Jacó, a escada que liga o céu e a terra por onde os anjos sobem e descem. É Jesus Cristo. Lógico que, sendo ele o pontífice, ele também suscita outras mediações secundárias e relativas. Então, é o caso de Nossa Senhora, que também nos une a Deus. E também mostra como deve ser a vida do cristão. Deve ser a vida de fazer ponte. Fazer as pessoas se encontrarem no diálogo. Fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. Então, esta imagem da ponte, ela é bastante significativa para a igreja, para a nossa devoção e também para a nossa vida cristã. O senhor assumiu Sorocaba em 2016? 2016, sim. 25 de fevereiro de 2016. Antes, trabalhou como bispo auxiliar de São Paulo. Exato. Como é que foi a tua passagem por São Paulo? Foi muito bom. Gostei muito. Achei muito boa a experiência de ser bispo auxiliar. A gente tinha uma boa autonomia e, ao mesmo tempo, uma grande comunhão entre os bispos auxiliares e também o arcebispo Dom Odilo. Para mim, foi uma escola de aprendizado. Foi um momento também de aprender a ser bispo. Está certo que a gente ainda está aprendendo a ser bispo, a gente continuamente está aprendendo. Mas foi, de fato, uma experiência inicial muito importante, significativa na minha vida. Ser bispo auxiliar de São Paulo é ser arcebispo? Tem autonomia, como o senhor disse? Tem, tem, tem. Algumas coisas que, de fato, competem somente ao arcebispo. Principalmente quando a gente tinha algum problema difícil de resolver, a gente sempre falava isso comigo, com arcebispo. É com cardeal. Eu estou brincando, mas eu achava muito interessante isso, que algumas coisas que, de fato, não dependiam da gente, dependiam do arcebispo. E eu sempre brinco com as pessoas, quando eu não queria resolver o problema, falam, vai falar com o arcebispo, não é comigo. Júlio, o que compõe hoje a estrutura pastoral na arquidiocese de Sorocaba? A estrutura pastoral. A estrutura pastoral. Se o senhor puder pincelar para a gente. Bom, a estrutura pastoral da arquidiocese de Sorocaba, ela como que reproduz também aquilo que é a estrutura pastoral da CNBB, que tem as diversas comissões, né? Comissão Vida Família, comissão Palavras. Palavras, os setores da CNBB. Nós como que quase que reproduzimos, espelhamos isso na nossa estrutura pastoral da arquidiocese. Então, temos diversas comissões, dentro das comissões, as diversas pastorais, né? Amanhã mesmo, nós vamos fazer uma reunião com todos os coordenadores, né? Das diversas pastorais. E procuramos, então, de fato, ao mesmo tempo ter uma grande especialização, ao mesmo tempo uma grande comunhão entre as diversas pastorais. Eu vi aqui que vocês têm um hospital. A Santa Casa de Sorocaba pertence também à arquidiocese? Não pertence diretamente à arquidiocese. Na verdade, a entidade mantenedora é a Irmandade da Santa Casa, né? A Irmandade da Santa Casa, lógico, ela é constituída pelo arcebispo, por padres da arquidiocese e vários leigos das nossas comunidades. Mas, como tal, há uma distinção jurídica entre aquilo que é a arquidiocese e aquilo que é a Irmandade da Santa Casa. Mas é inegável também a relação, porque nós estamos lá administrando a Santa Casa através da Irmandade da Santa Casa. O hospital vai bem? É sustentável? O hospital vai bem? É relativamente sustentável no sentido de que sempre temos um mês mais cumprido do que aquilo que entra de recurso. Por quê? Porque as necessidades sempre superam aquilo que a gente tem de recurso. Não só econômico, também humano. A gente tem que reconhecer que as demandas, as necessidades, elas superam muito aquilo que a gente pode dar. Humildemente, a gente tem que reconhecer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar, com responsabilidade, tentar fazer o melhor e, de fato, atender bem as pessoas que procuram o hospital. Sobre o clero de Sorocaba, quantos padres? 70, 75. A maioria de os diocesanos? Sim, a maioria são diocesanos. Temos alguns religiosos, né? Não são muitos, mas o maior número é, de fato, de diocesanos. O senhor é professor também? Sou professor, dou aula de teologia, aqui no nosso Instituto de Teologia, São João Paulo II. Procuro colaborar também, porque uma vez, tendo recebido a formação da igreja, eu acho que é uma obrigação minha também colaborar, dar também daquilo que eu recebi. Qual que é a formação do senhor, além da teologia e da filosofia? Então, além da filosofia e teologia que fiz em Curitiba, então eu fiz o mestrado e o doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Qual linha de pesquisa? É teologia, o mestrado foi na linha mais da Cristologia, então a teologia é dogmática. O doutorado já misturou várias coisas, então teologia bíblica, patrística, trindade, então Santo Agostinho. Então, foi mais nesta linha da pesquisa que envolveu vários campos da teologia. Então, Júlio, ainda no censo de 2010, que é o que temos hoje, aponta que 58% da população aqui de Sorocaba é católica. Um índice abaixo da média estadual de São Paulo e também nacional. Qual que é a leitura que o senhor faz desses dados? Onde que nós precisamos trabalhar mais? Esse é o nosso empenho. Lógico, a gente não tem a intenção de fazer proselitismo, de fazer lavagem cerebral, de manipular as consciências. Não, não se trata disso. Se trata de a gente apresentar o Evangelho como uma proposta que vale a pena. Que enche a nossa vida de significado, assim como enche a nossa vida de felicidade. De a gente propor também, como uma proposta humilde para os outros. Então, eu vejo isso como uma exigência de um maior empenho evangelizador. Aquilo que o Papa Francisco tem falado de uma igreja em saída. Podemos ficar só aguardando as pessoas chegarem. A gente precisa ir de ir ao encontro das pessoas. Uma outra coisa da estatística que nós temos aqui na Arquidiocese Sorocaba, não só da cidade, mas dos 12 municípios que a compõem, é de que o segundo agrupamento mais numeroso é da Congregação Cristã do Brasil. E o terceiro agrupamento mais numeroso são dos ateus e dos sem religião. Então, isso também é significativo. Estou curioso para saber agora o resultado deste censo que está sendo feito, para fazer uma comparação. Uma vez que os meus dados são ainda de 2010. Ainda não pude acessar os dados atuais, mas é interessante a gente fazer também um estudo comparativo. Ver qual foi a evolução destas estatísticas. Não desanimemos de fazer o bem. É o lema episcopal de Dom Júlio. Não desanimemos de fazer o bem. Qual que é a sua agenda pastoral cotidiana nessa perspectiva temática? O que o senhor se propõe a fazer? É um exercício pessoal do senhor, né? Tem um horário diário, um horário semanal, mensal e anual. O diário é aquilo que todo mundo faz. Acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa cansado para dormir. Lógico, a gente sempre começa o dia com a oração. Temos uma capela ali que está no meio de duas casas. A casa paroquial é a casa do bispo. Então a gente se encontra todos de manhã para rezar a oração da manhã, rezar o terço, fazer a meditação. A gente sempre começa o dia com a oração. Depois, cada um tem suas atividades, tem seus compromissos. Então sempre tem atendimento aqui na cúria, atendimento das pessoas. Às vezes questões administrativas, aulas, presença no seminário. Eu visito as pessoas, às vezes outras questões que requerem minha atenção. E termino o dia sempre, bom, termino mais para o final do dia, sempre tem a missa, a Eucaristia. Ou sozinho, ou então nas comunidades, normalmente nas comunidades. Durante esses seis anos que eu estou aqui, visitei todas as comunidades urbanas e rurais, além das igrejas matrizes, foram mais de 420 comunidades. Atrapalhou um pouco a pandemia, que durou quase dois anos, né? Mas visitei todas as comunidades rurais e urbanas da nossa arquidiocese. Então tive uma visão muito boa, tenho uma visão, assim, muito... Fazendo as viagens pela arquidiocese, a gente fala, aqui tem uma capela, tem outra. A gente vai identificando os locais. Lugares, às vezes, com comunidades muito pequenas, onde nunca tinha ido bispo, né? É interessante, né? Essa experiência de poder visitar. Além disso, também, todas as celebrações de crisma, de consagração de igreja, tudo aquilo que é próprio do bispo. O horário semanal, procuro sempre, então, dividir o meu tempo entre aulas, audiências, celebrações, presença nas paróquias e nas comunidades, com outras atividades, também cuidado com a saúde, né? Exercício físico, me inscrevi numa academia, por causa também de recomendação médica, né? Tava com problema de coluna, né? Então, pra poder não ficar só tomando remédio, então, fazer exercício, né? De fortalecimento muscular. E eu procurado fazer isso com frequência, né? Com uma atividade própria. Além disso, procuro sempre dedicar algum dia, também, para o estudo, né? Não dá pra fazer todos os dias, infelizmente, tem muitas atividades, mas sempre dedicar um, dois ou três dias para o estudo pessoal, a oração, né? Leituras que, às vezes, a gente tem que fazer, né? Cursos que têm que ser preparados. Procuro aproveitar todas as oportunidades de estudo, também, pra me preparar. Além disso, toda semana, tenho que publicar um artigo de jornal. Já faz seis anos que eu estou publicando artigo. Já escreveu um livro, já? Publica dois. Dois livros virtuais. Mas já tenho mais material para três ou quatro, que dá pra fazer tranquilamente. Então, é uma atividade que procuro realizar, né? Como forma, também, de atingir um público, né? Que não é todo mundo, né? Mas é um público que lê, né? Que lê jornal, que se interessa, né? Pela leitura, acho que é uma forma... E quer saber o que o bispo pensa, também, sobre as temáticas diversas. Não, não só o que o bispo pensa. Acho que o que eu penso é um pouco relativo, né? Eu acho que o que pensa a igreja, afinal de contas, é... Lógico que eu tenho que dar uma... Que eu procuro dar uma expressão pessoal, né? Não tem como a gente viver o mistério da fé, simplesmente, como uma doutrina extrínseca. Não, o mistério da fé, a gente a vive pessoalmente. A gente a assimila, né? A gente, conforme a visão do Apocalipse, né? O João come o livro, né? Que é doce na boca, amargo no estômago, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, assimilar pessoalmente aquilo que é a fé da igreja. E apresentar, não como uma opinião pessoal, com aquilo que eu penso, lógico, que eu penso conforme a igreja, mas apresentar aquilo que é, também, a fé da igreja, né? Então, é um esforço bastante grande, né? Porque não é fácil escrever toda semana, toda semana, já, ao longo desses seis anos, né? Então... É um desafio intelectual, sobretudo, também. Sim, eu acho que, para mim, a formação, mas também o desafio de tornar comunicável algo que a gente procura viver. De tornar claro para os outros aquilo que é claro para a gente. Nem sempre a gente consegue fazer as duas coisas, né? Às vezes não é claro para a gente, nem para os outros. Mas, quando é claro para a gente, a gente tem que tentar tornar claro também para os outros. O senhor é um bispo que tem muita clareza sobre os papéis, Jesus no centro, o senhor mencionou algumas vezes, a igreja, a opinião não é do senhor, é a igreja. Qual que é o santo de devoção de um bispo descendente de japonês? Não, o primeiro santo de devoção não é japonês, é italiano. Romano, na verdade, que é São Vicente de Palotti, o fundador dos padres e irmãos palotinos. Fui formado por eles, não tem como a gente não ser influenciado. Seria muito estranho não tê-lo como santo de devoção, né? Agora, eu tenho conhecido, às vezes, lógico, Nossa Senhora, não tem como também, né? Está acima de todos, né? Acima de tudo, de todos. Conforme diz São Vicente de Palotti, né? Só abaixo de Jesus Cristo, né? Nossa Senhora, né? E depois também tenho, por exemplo, nessa viagem à Coreia, né? Fiz uma viagem à Coreia, ao Santuário dos Mártires Coreanos, né? Eu fiquei admirado com... Coreia do Sul? É, não, com a Coreia, era uma só na época, né? Então, fiquei admirado com a história dos Mártires Coreanos e também com a história da evangelização da Coreia, né? André Kim e seus companheiros, né? Foi uma iniciativa de leigos. Era um grupo de leigos que tomou conhecimento da fé cristã, né? E foram atrás, né? Foram buscar, né? E um desses leigos era filho de um diplomata que trabalhava na China e lá ele entrou em contato com os missionários franceses, né? E no museu, né? Desses Mártires Coreanos tinha lá um livro, né? Com um relato deste padre, desse missionário francês que dizia, né? Que estava se abrindo um novo campo, né? Uma nova... uma porta, né? Da evangelização da igreja. Por causa desse grupo de leigos que se interessaram pela fé cristã e levaram a fé cristã para a Coreia, né? Só muitos anos depois é que veio os primeiros missionários, porque eles pediram e eles insistiram para que viessem. E então, também, nesse santuário, de fato, fiquei muito impactado, né? Com a história heróica, né? Desses Mártires Coreanos, né? Que, de fato, é algo que tinha ouvido falar, mas é uma coisa que quando a gente vai lá visitar, né? E a gente vê as coisas, a gente toma contato pessoal com a história dessas pessoas. Dom Júlio, muito obrigado em nome da TV Evangelizar. Agradeço de coração pelo seu tempo. O senhor estava dando aula antes dessa entrevista, deu uma pausa na aula. gravou conosco aqui em sua casa, em Sorocaba, nossa gratidão e a sua mensagem final ao povo de Deus, especialmente da arquidiocese de Sorocaba. O que o senhor deseja expressar nesse momento ao seu povo querido? Bem, eu queria dizer que a TV Evangelizar, né? Esse é o nome, né? O evangelho vale a pena, né? Evangelizar vale a pena, né? Porque é algo que nos enche de alegria, nos enche de felicidade e a gente não consegue conter, né? Isto somente para nós mesmos. A gente deseja que isso, de fato, possa passar para os outros. Acho que redescobrir a beleza, a alegria, a felicidade de ser cristão, de ser discípulo, missionário de Jesus Cristo, né? Reconhecer a beleza da fé cristã, reconhecer como ela é exigente, como ela, às vezes, nos cobra um preço muito alto, né? É o caso dos mártires, né? Como, de fato, eles testemunharam a fé até o sangue, lógico, sustentados pela graça de Deus, né? Fazer esta redescoberta, né? Está diante de nós, às vezes, está debaixo do nosso nariz e, infelizmente, às vezes, a gente não enxerga, né? E, a partir disso, também, ter esse desejo sincero de partilhar com os outros aquilo que é, para nós, a nossa razão de vida, a nossa realização mais verdadeira, a nossa felicidade mais plena. A sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Ponte, de São José, seu Esposo, de todos os santos e santas e Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Conversamos hoje, em Sorocaba, com Dom Júlio Endi Acamine, arcebispo metropolitano de Sorocaba. E, assim, vamos conhecendo melhor, a cada dia, a cada experiência, o Episcopado Brasileiro e a nossa linda Igreja Católica. Até breve. Bispos do Brasil. Apoio cultural. Paróquia Net. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. O Paróquia Net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia Net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. Em todas as operações, com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia Net. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia.